Amigos de todo o Brasil que acompanha nosso trabalho aqui no canal da loja Armazém do Acordeon Pessoal mostrar mais essa beleza do instrumento vai estar postado daqui a pouquinho no Facebook no LX no Instagram no site da loja Armazém do Acordeon no Mercado Livre Pessoal esse é o nosso acordeonzinha que está em estado de nova e sonzeira só acabei de pesar ela agora ela pesa 9 quilos e 800 gramas ela mede de tecla a tecla 44 centímetros e bruto bruto ela dá quase 48 47 e meio tá essa versão Assetino Soprano em terça de voz no teclado oitavada em quinta de voz nos baixos também oitavada só o de um todo original nada nela foi mexido a não ser talvez as alças né que pode ter se trocar mas tá com as alças impecáveis eu quero que você segure daqui a pouquinho vou estar mostrando a parte de trás desse instrumento tá coloquei um protetor novo nela coloquei um bag novo para ela tirar da do da caixa da embalagem agora tô mostrando ele daqui a pouquinho só eu não sei tocar como sempre falo aqui eu não sei tocar mas eu vou fazer uns pequenos arranjos aqui ó para vocês ouvir o timbre de voz que tem cada um desses registros pessoal esse instrumento aqui ele é diferenciado na época ele era o concorrente direto né da escandala série ouro só que para mim ele é melhor do que a série ouro e todas as setimas soprano elas têm nove registros né tem algumas que tem sete igual da série ouro todas elas são oitavadas no baixo todas elas tem o desarme lateral e a série ouro da escandala e não tem e as duas era era eram feitas na mesma fábrica é quando a escandala e a a sétima soprano a sétima soprano e a frontalini fizeram a parceria e criaram a farfisa né então todas as quatro marcas cruciar né não é e o olho frontalini sétimo soprano e escandale é praticamente a mesma acordeon só muda o nome a tampa né mas tem algumas que às vezes eu não sei explicar direito mas os outros confeccionadores dela parece que era mais caprichoso igual essa sétima soprano aqui sabe o modelo dela sabe o encaixe dela o material a parte mecânica as madeira de todas tem desarme lateral sabe ela tem nove registros repete dois né normalmente eu dizer quando eu falo aqui nos nossos vídeos toda terça de voz que tem mais de sete registros no baixo dois aquelas que tem nove dois são repetidos aquelas que tem 11 quatro são repetidos essa que tem dois que repetir vou tá mostrando e aí é só poder um bacana demais tá poder essa eletrificação é de fábrica aí eu fiquei com dó de tirar ela ela ainda tá funcionando tá um controle volume aqui do teclado mas não é uma boa qualidade qualidade explico melhor ela era uma captação de boa qualidade para a época sabe isso aqui é uma cordão da década de 70 né vocês imagina a tecnologia da década de 70 para cá então assim ela tem três cápsulas aqui dentro hoje em qualquer camelódromo você acha uma cápsula que capita mais som do que essas três que tem aqui dentro mas como é original eu não quis tirar o instrumento da originalidade sabe isso aqui saiu de fábrica desse jeito e ela tá funcionando eu testei tá a entrada aqui é aquele p6 não é o p10 ele pnm mais fino mas eu testei tá bacaninha né dentro das suas limitações você não pode querer é que uma captação dessa aqui você vai fazer show você vai fazer estúdio vai fazer palco vai fazer gravação não não dá talvez na época dela era o que tinha então as pessoas dava um jeito né mas hoje assim eu não tirei ela quem quiser tirar é só tirar também tirar três para fuzinho tem aqui dentro esse aqui sai ó mas eu vou deixar quem comprar leva desse jeito é só eu não sei tocar como sempre falam não sei tocar vou fazer fazer uns pequenos arranjos aqui para vocês ouvir o timbre é bacana demais o som dela tá tá o som dela muito solto pessoal tem voz bince né melhor voz que tem a caixa dela tudo com o mogno europeu que é aquela madeira vermelha eu vou fazer um picadinho aqui ó esse é o baçom esse é o banda neon pessoal eu sempre gosto de comentar muita gente entra em contato comigo perguntar o preço o preço dela tá no próprio título do vídeo vídeo entre parênteses tá você pode estar acessando o site da loja também aqui ó nosso site é esse aqui ó pode estar acessando o site da loja tem meu telefone fixe meu WhatsApp lá além do preço né você vê ela dentro do bag que é o bag dela acabei de tirar ela da embalagem agora bag novinho tá eu tenho mala aqui na loja também se alguém interessar por mala é só entrar em contato comigo tá de primeira mão ela tá postado no bag se não falar nada chega no bag tá tem gente que gosta de bag outras pessoas gosta de mala né o bag é novo eu tenho mala nova e tenho mala usada tudo é negociado tá as malas são mais caras do que o bag tá inclusive as novas né mas se quiser só entrar em contato comigo me liga tem meu telefone tem meu WhatsApp no papel que eu mostrei e aí o site da loja lá é bacana porque lá eu tiro esse espino aqui ó tiro foto da parte interna dela pessoal tá como novo enceramento tudo original as vozes tudo original nada foi trocado tira essa tampa aqui ó tiro foto do sapatilhamento aqui tá não bate sapatilhamento teclado bem massa ó ó o órgão e o som dela é além do normal para uma acordeão em terça de voz pessoal Nenhuma voz presa Estupida, quebrada, muito menos Esse é o Alboé Natural, né, que é aqui o do Meio e esse aqui, ó Solzão bem cheio, encorpado Teclado bem macio, alinhadíssimo, tá Não é fundo, não é raso, é médio Esse é o clarinete Olha o piccolo Normalmente as voas mais presas, que entopem com mais facilidade são esses piccolo Eu vou mostrar pra vocês aqui de uma por uma Só pra vocês verem as voas desse instrumento, o jeito que tá Perceberam? Que bacana Agora vamos continuando O Bandanion Esse e esse é repetido, tá vendo? Aquele caso que eu sempre gosto de comentar Toda terça de voz Que tem nove registros Dois são repetidos Então esse é igual a esse Bandanion E esse é o Basson Que é o mesmo desse, ó Tá vendo? Mas esse é o original de fábrica, tá Nada foi mudado É assim mesmo É o normal do instrumento Bom, a parte do teclado, né Acho que deu pra vocês perceber Só olha o baixo Ouve o baixo desse instrumento Pra vocês ouvirem, ó Esbarrei o braço aqui, ó Bem macio Alinhadíssimo Não é fundo Não é rasa É um baixo espetacular Tem mais dois registros Aqui, ó Mais outro aqui Normalmente o mais tocado Será o natural, né É isso, ó Pessoal Bacana demais, né A parte de musicamento Eu acho que deu pra vocês Perceberem Mesmo sem eu saber Tocar nada, né Olha que som Pessoal, olha o fole Olha aí Pequenas manchinhas Que não dá nem pra vocês Perceberem aí no vídeo, ó Tá vendo? Fora a original, tá Nem as percalinas Não foram notadas, não Tá? Tudo original Até os fechinhos dela É original ainda, tá? Bom, vou estar mostrando ela Aqui a parte de trás Que vocês perceberam Que eu nem abri A parte de baixo Do fole Tá durinho O fole dela 100% Pessoal, aqui, ó Aí as alças bacanas, né Alça de ombro Macia Olha que alça do baixo Alçona larga Também é uma alfadada Vou tirar esse protetor Aqui pra vocês Verem o estado Que tá esse instrumento Olha aí pra vocês verem Que espetáculo Eu fico de frente A janela De maneira que ele vai Passando o dedo Assim, às vezes fica Sinais dos dedos Da digital dos dedos Mas não tem mancha Nada Pessoal Pequenos arranhões Que não dá nem pra vocês Verem aí no vídeo Tem um número de séries, ó Aquilo que eu tava comentando, né Até a etiqueta aqui É o mesmo modelo Da série ouro Da Escandala E tá Porque era tudo junto Confeccionado Tudo na mesma fábrica Então toda sétima soprano Dessa idade aqui Era feito Junto com a Escandala Então todas Têm essa mesma plaqueta Aqui, ó Essa plaquetinha aqui Pessoal, bacana demais, né Ó o design lateral, ó Vou colocar o protetor De volta aqui Esse protetor é novo Tá, eu que coloquei ele Ó Eu gosto sempre de colocar Um protetor no instrumento Pra ajudar a conservar Pessoal, quem comprar Fica satisfeito, tá, pessoal Voz Bince Vai no bag novo Aqui, ó Olha o bag Tem o mala, né Eu só gosto de Falar que quem Às vezes tem gente Que gosta de mala É só entrar em contato comigo Pessoal, o enceramento Todo original Algumas vozes As mais graves Até no prego ainda, né O valor tá No próprio título E eu consigo fazer O frete grátis Pra todo o Brasil Menos pra região norte A região norte Tá pesada, pessoal Porque tem uma cidadezinha Do interior do Amapá Do Amazonas Que às vezes o frete Chega a 700, 800 reais Tá, infelizmente Mas pro restante Eu ainda consigo ainda, tá Se fizer TED Ou pico Se comprar no cartão de crédito No site da loja Ou no Mercado Livre Eu já não consigo, tá Se você não inscreveu no canal Inscreve aí Dá um joinha E compartilha esse vídeo Eu fico satisfeito Te agradeço, tá Passe ele pra frente Pessoal, bacana demais Dá mais um aproximado Nela aqui Olha aí Espetáculo de instrumento Teclado dela Mas Muito macio Liso Alinhadíssimo Fole com 100% de pressão Parte mecânica Pessoal, olha aqui Olha a maciez Que tá Parte mecânica Ó Então Só frisando Vai essa captação aqui Ó É de fábrica Tá, pessoal Então não é aquela coisa Assim Às vezes a pessoa Quer fazer show Não Do meu ponto de vista Não dá não Tá Computaçãozinha Bem simples Mas é original De fábrica Eu não quis tirar não Tá Se a pessoa quiser tirar É só tirar essa tampa Aqui, ó E ela tem Três parafusinhos De dentro Dentro da tampa É só tirar Pronto Tira Joga fora Se quiser Mas Como é um produto Que faz parte dela Saiu da fábrica Eu vou enviar desse jeito Pessoal Então tá aí Quem comprar Fica satisfeito Estou à disposição Pode entrar em contato comigo Dá um joinha aí Se puder Fico satisfeito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Vocês vão ficando com Deus Eu vou ficando com ele também Um grande abraço a todos